Em uma época em que as sementes da vida monástica começavam a brotar no solo fértil do ocidente, surge a figura de Romão, um monge cuja jornada transcendeu os limites temporais e deixou uma marca indelével na história monástica. O ano era 390 quando Romão viu a luz pela primeira vez, nascendo para uma vida destinada a ser entrelaçada com os caminhos sagrados do mosteiro de Ainai, próximo a Lyon, na França. Este mosteiro, um dos primeiros do ocidente, seria o berço de sua devoção e aprendizado monástico. À medida que o século IV avançava, testemunhando os primeiros brotos da vida monástica no ocidente, Romão se erguia como um dos pioneiros, um dos primeiros monges a trilhar o caminho sagrado na França. Seu coração e alma mergulharam nas práticas monásticas, moldando-o como um discípulo fiel do mosteiro de Ainai. Para Romão, as regras de vida do mosteiro de Ainai eram muito brandas. Assim, ele decide se retirar. Levando apenas uma Bíblia, que era para ele mais do que suficiente para viver, partiu para os montes desertos fora da cidade, na fronteira entre França e Suíça. Ele só foi encontrado depois de alguns anos pelo irmão Lupicino. Romão havia se tornado um monge solitário, mas aceitou Lupicino como seu seguidor e aluno. Com o tempo, juntaram-se outros que também desejavam ser monges eremitas. Conta-se que Romão e Lupicino viviam em paz e felicidade quando o demônio resolve os perturbar durante um retiro de oração. Quando se ajoelhavam para rezar, o demônio fazia chover pedras cortantes sobre eles, impedindo-os de continuar. Eles resistiam por um tempo, mas logo abandonaram as orações e o retiro. Ao chegarem numa pequena aldeia, hospedaram-se na casa de uma pobre mulher. Sem nenhuma vergonha, eles disseram o que havia acontecido, ao que a mulher lhes disse, vós deveríeis lutar corajosamente contra o demônio e não temer os embuches e ódio daquele que tão frequentemente foi vencido pelos amigos de Deus. Se ele ataca os homens, é por medo de que eles, por suas virtudes, subam ao lugar de onde a perfidia diabólica os fez cair. Envergonhados, consideraram sua fraqueza, voltaram e, com orações, venceram o maligno. Devido à procura pela vida monástica, Romão fundou dois mosteiros masculinos, um em Lancome e o outro em Condat. Construiu, também, um mosteiro de clausura feminino, em Bealme, colocando sua irmã como abadeça. Os três mosteiros seguiam as regras severas disciplinares que Romão havia escrito que, para ele, seria o correto para a vida nos mosteiros. Romão e Lupicino orientavam espiritualmente os mosteiros masculinos. Quanto ao mosteiro de Bealme, Romão orientava pessoalmente a abadeça. Consta nos documentos da igreja que, numa viagem feita por Romão e um dos seus discípulos, chamado Pelade, ao sepulcro de São Maurício, em Genebra, eles ficaram hospedados num casebre onde vivia dois leprosos. Romão abraçou a ambos num gesto de acolhimento, solidarizou-se com suas dores, na manhã seguinte, ambos estavam curados. Os documentos mostram que esta viagem foi cheia de prodígios e milagres. Depois desta peregrinação, Romão voltou a viver recluso em sua cela, no mosteiro de Ainai, reencontrando-se com a ansiada solidão. Romão morreu em 28 de fevereiro de 463, aos 73 anos de idade. O culto a São Romão espalhou-se pela França, Bélgica, Suíça, Itália e por toda a Europa. As graças e prodígios que aconteceram e continuam a acontecer sob sua intercessão são numerosos, de acordo com os fiéis e os devotos que mantêm viva sua devoção ainda nos dias de hoje. A história de São Romão e São Lupicino é um testemunho inspirador de devoção, resistência espiritual e a busca pela verdadeira essência da vida monástica. Seus caminhos individuais e a colaboração que compartilharam Econ através do tempo, oferecendo lições valiosas sobre coragem, perseverança e compaixão. Romão, nascido em 390, encontrou sua vocação no mosteiro de Ainai, um dos primeiros do Ocidente. Sua busca por uma devoção mais profunda o levou a se retirar para os montes desertos, onde viveu como monge eremita. Essa decisão, marcada por simplicidade e austeridade, destaca a importância de buscar uma conexão mais íntima com a espiritualidade, muitas vezes afastando-se do mundano. A chegada de Lupicino em sua vida simboliza a importância da comunidade na jornada espiritual. A solidão de Romão foi compartilhada, e juntos, enfrentaram desafios impostos pelo demônio durante suas orações. A sabedoria de uma mulher sábia os levou de volta ao caminho da oração e coragem, ensinando-nos que, em momentos de adversidade espiritual, é crucial manter a fé e enfrentar o mal com determinação. A fundação de mosteiros masculinos e femininos demonstra o compromisso de Romão com a propagação dos valores monásticos. A busca pela vida monástica não foi apenas uma jornada pessoal, mas uma missão de compartilhar a disciplina, a devoção e a busca pela virtude com outros buscadores espirituais. A variedade de mosteiros estabelecidos revela a compreensão de que diferentes pessoas podem ser chamadas para diferentes formas de vida monástica. A peregrinação à Genebra, marcada por prodígios e milagres, sublinha a crença na intervenção divina na vida cotidiana. O gesto de acolhimento de Romão aos leprosos reflete a compaixão e a empatia, mostrando que a verdadeira espiritualidade se manifesta no cuidado pelos menos favorecidos. O retorno de Romão à solidão após suas missões é um lembrete de que a verdadeira devoção muitas vezes encontra seu lar na simplicidade e na contemplação. Seu legado, propagado pela devoção continuada de fiéis em várias partes da Europa, revela a temporalidade das lições que podemos extrair de suas vidas. A oração a São Romão e São Lupicino destaca a importância da intercessão divina, reforçando a ideia de que, ao seguir os exemplos desses santos, podemos encontrar força espiritual, resistir às ciladas do inimigo e contribuir para a construção de uma comunidade mais compassiva. Em resumo, a história de São Romão e São Lupicino nos convida a refletir sobre a busca pela espiritualidade, a importância da comunidade, a coragem diante das adversidades e a compaixão como pilar central de uma vida devotada. Suas vidas são um farol que continua a iluminar o caminho daqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino. Oração a São Romão e São Lupicino Senhor Deus, nós vos bendizemos pela vida de vossos servos Romão e Lupicino, e pedimos a graça de saber imitar seus exemplos, lutando contra o pecado, para a maior glória de vosso santo nome. Pela intercessão de vossos servos, São Romão e São Lupicino, livrai-nos das ciladas do inimigo, aumentai as vocações sacerdotais e religiosas e protegei a vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao final dessa inspiradora jornada pelas vidas de São Romão e São Lupicino, convidamos você a se inscrever no canal Boge na História das Santidades. Compartilhe essa narrativa de fé, coragem e compaixão e deixe seu like para fortalecer nossa comunidade espiritual. Juntos, vamos explorar mais histórias que iluminam os caminhos da santidade. Juntos, vamos explorar mais histórias que iluminam os caminhos da santidade.